Hoje vamos falar de Banco do Brasil, o banco anunciou mais um dividendo. Para você que gosta de renda, cacau no seu bolso. E eu trouxe aqui o Evandro, nosso analista de bancos aqui na Suno, bancos e instituições financeiras, para tratar a respeito desses dividendos. Mas antes da gente começar, coloca aqui nos comentários. Você tem ações do bebê? Sim? Não? Por quê? Eu quero saber. Evandro, o dividendo é bom, mas não chega a ser uma surpresa, certo? Realmente não é uma surpresa. O banco divulgou uma expectativa de um payout de 45%. E eu acho que existe a possibilidade de o investidor se surpreender com o dividendo desse ano. Assumindo que ele lucra entre os R$38 bilhões, que está dentro da faixa do Guidance, e o payout de 45%, esse yield pode chegar a 10,6%, o que é bem atrativo, pois não tem investimento na renda fixa que dê isso de forma recorrente. Evandro, o Banco do Brasil, no começo do ano, também deu uma projeção das datas que ele iria fazer o pagamento de dividendos, e por isso não chega a ser uma surpresa. De fato, não surpreende, pois já se esperava esse dividendo. Assumindo esse payout de 45%, a gente pode até esperar um dividendo talvez mais robusto para o final do ano. Evandro, quando a gente analisa banco, não adianta somente analisar os dividendos. Você precisa ver de onde que vêm os dividendos, e um indicador importante é o índice de Basileia. Explica para a galera aqui o que é Basileia e também como está se comportando a Basileia do Banco do Brasil. Claro, o índice de Basileia mensura a alavancagem ponderada ao risco. Então, quanto mais arriscados são os ativos do banco, mais ele deve estar alavancado em relação ao capital que ele tem. E a Basileia é importante para os dividendos, embora ela não esteja estritamente conectada, porque ela denota o nível de capitalização do banco. Então, quanto mais capitalizado, mais esse banco pode distribuir dividendos. O Banco do Brasil tem uma Basileia de 14,2%, o que é excelente e pode permitir de mais dividendos pela frente. O que você acha dos dividendos para o ano de 2025? Eu sou dos mais otimistas. Eu acredito que o Banco do Brasil tem condição de dar uns R$7 por ação de lucro e talvez pagar o equivalente a metade disso. Eu acho que o Banco do Brasil pode aumentar o payout para 50%, o que daria R$3,50. A ação negocia agora na casa dos R$25 daria uns 12% a 13% de dividend yield para o ano que vem. Você concorda comigo? Discorda? Pode discordar. Talvez. É difícil projetar para o ano que vem, mas como ele é um banco que retém capital e concede mais crédito, grandes chances de o lucro do ano que vem ser superior ao desse ano. Ele tem plenas condições de distribuir isso. Acho que seria bom para o controlador, que precisa de dividendos, e para o investidor, que tem Banco do Brasil e também que receber dividendos. Agora, Evandro, a Basileia caiu de R$15,7 para R$14,2. Ainda é um nível muito saudável, mas representa uma queda. Qual nível você acha que é saudável? E para que não continue caindo, você acha que o banco vai precisar diminuir o payout ou dá para manter esse payout? Acredito que ele consiga manter esse payout. O nível de capitalização necessário depende muito do perfil do banco. Como o Banco do Brasil tem uma carteira muito focada no agro, no consignado, tem uma certa previsibilidade, eu acho que esses 14% são bastante saudáveis. E a respeito do JCP que foi anunciado, são cerca de R$0,18. Vão ser pagos no dia 27 de setembro, ou seja, mais ou menos daqui a um mês, para aqueles acionistas que detêm ações do Banco do Brasil no dia 11 de setembro. Quem tiver ações do Banco do Brasil no dia 11 de setembro vai fazer frente a esses dividendos. E deve vir mais um dividendo até o final do ano, certo? Exato. Evandro, alguns investidores falam que o dividendo de 10,5%, a renda fixa dá mais ou menos isso. Por que eu deveria correr risco e ter ações do Banco do Brasil? O que você tem para dizer para essas pessoas? Bom, primeiro que você recebe esses 10,5% e o banco ainda retém parte disso e concede mais empréstimos e cresce. Então você, ao passo que na renda fixa você obteria aqueles juros e você não tem mais nenhum crescimento, no Banco do Brasil você pode ter mais dividendos lá pela frente. Além disso, os dividendos, a maior parte deles são isentos de imposto de renda. Na renda fixa, na hora que você saca, você paga imposto de renda. Então a vantagem dos dividendos é que são isentos e no caso do Banco do Brasil é uma empresa que cresce seus lucros ao longo do tempo. Vocês podem abrir no Status Invest e ver o crescimento do Banco do Brasil. Foi um crescimento muito importante. Então o investidor de Banco do Brasil está recebendo dividendo, mas o banco está retendo 55% do lucro. O que ele está fazendo com isso? Está abrindo mais agência, está aumentando a carteira de crédito, está contratando mais gente na área de produtos e serviços, cartão de crédito, investindo em tecnologia, etc. E tudo isso deveria, ao longo do tempo, contribuir para o contínuo crescimento do lucro por ação do banco. Que, inclusive, é algo que não é novidade. Ele fez exatamente isso no passado recente e vocês podem ver o resultado do crescimento do lucro do banco. Se o trabalho do passado foi bom e ele repetia, a tendência é que os lucros sejam maiores ao longo do tempo. Então os dividendos vão crescer também com o crescimento do lucro e, quem sabe, também o percentual do lucro que é distribuído na forma de dividendo. Que hoje é 45%, mas eu acho que em algum momento do tempo vai aumentar. Tem banco aí no Brasil já pagando mais do que isso. Já tem banco pagando 60%, 80% do lucro na forma de dividendo, certo? Certo, especialmente os que não são de crédito. Exatamente. Beleza, muito obrigado. Evandro, e você que não tem tempo de acompanhar os seus investimentos, precisa da ajuda de alguém para tomar sua decisão? Eu vou te apresentar a Suno Consultoria. A Suno Consultoria está crescendo muito forte, atendendo a clientes que não têm tempo para prestar atenção nos seus investimentos e querem tomar suas decisões do lado de um consultor. Será que vale a pena ter mais, menos de uma determinada ação? Qual é o seu perfil de investidor? Qual a carteira ideal para você? Converse com o pessoal da Suno Consultoria, tá bom? Vou botar o link aqui abaixo para vocês marcar uma reunião com o consultor. Um beijo grande! E aí E aí E aí E aí